Equipe do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, o IPEM, realizou o trabalho nesses três radares instalados na Praça de Pedágio, entre Rio Claro e Tirapina. A verificação metrológica dos radares, instrumentos utilizados para medir e registrar velocidade, destinados ao monitoramento do trânsito, acontece em todo o Estado. A verificação de cada radar precisa ser realizada uma vez por ano e vai apontar se o aparelho está apto ou não para operar. Caso a via ou o equipamento tenha sofrido algum tipo de manutenção, esse trabalho precisa ser feito novamente, independente do prazo. E essa fiscalização consiste em verificar se o aparelho, no caso o radar, está registrando as imagens dos veículos e principalmente se a velocidade está correta. Nós somos autorizados a entrar aqui no veículo, onde tem o equipamento, que faz toda a verificação dos radares e a gente vai acompanhar de perto aqui o trabalho da equipe. Vamos lá? Quando eu passar sobre o ônibus aqui, eu vou gravar o ônibus. Vamos lá, 51. Na prática é feita uma simulação de velocidade. Nós temos dentro do nosso veículo um padrão, no qual a gente passa sobre o sensor e registra a velocidade instantânea. E aí compara-se com o medidor padrão, que no caso é o radar. O objetivo é passar acima da velocidade, porque só assim o equipamento, no caso o radar, vai registrar a imagem do veículo. Primeiro que a imagem está nítida. O veículo a ser autuado, ele tem que estar nítido, com placa, com a data da verificação e com o equipamento correto. Como aqui existem três faixas indo para o sul, a imagem tem que estar identificando exatamente qual faixa o veículo passou. Após o confronto das informações registradas e as conclusões apontarem que o aparelho está operando corretamente, é emitido o certificado de autorização.